E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez. É o seguinte, eu sei que estou atrasado, me desculpa o sumiço nos últimos dias por causa eu tive um torcicolo fudido nesse final de semana, tá? De novo, tava dormindo muito de mal jeito, tô tentando resolver isso aí, porque tá foda, todo dia acordado com as costas travadas, tá complicado. Mas enfim, vamos ver o vídeo que o Futebol Radioz lançou sexta-feira, As Lindas do Futebol Brasileiro, link do vídeo original embaixo na descrição. Deixa eu só ajustar isso aqui pro início do vídeo, em um, dois. Três Vem cá meu chanceler, eu vou te apresentar as lendas do futebol brasileiro, nosso rei é o Pelé, mas esse é só o monarca de um império inteiro, bola no bachola, que era certo gol Não erra nunca Ronaldinho bruxim, só nas 20 tabelas, e qual galinho que fazia festa os BR100, só lenda no Brasil, lenda, lenda, lenda Lenda, 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 oh que tropa Lenda, lenda, senta, 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 senta Ai Jesus O que é isso? Velho, isso... Ô, Leon, tem como você botar essas pordas nessas músicas do Spotify, velho? Por favor. Ah, e o Ronaldo. Mano, o Rivaldo era um monstro, bicho. Mano, ah, fute paródia, são vocês pra mim fazer eu gostar de funk, velho. Pô, deve tá muita gente confusa. Ué, mas o Moreno disse que eu dei a funk, mas o Moreno não é roqueiro, Moreno gosta de K-pop. Então, calma. Eu nunca tive nada contra o funk ritmo musical, tá? O beat do funk é muito bom. É muito legal, velho. Se não me engano, isso aqui tá em 150 bpm ou 160. O ritmo do funk é maravilhoso, velho. O que me afasta um pouco do funk são as letras. Tipo, eu sou muito ligado à letra de música. Se eu não compacto, se eu não me sinto confortável com a letra de alguma música, não importa o gênero, eu vou me afastar dessa música. Eu não tenho nada contra os gêneros musicais em geral, sabe? E, tipo, um dos principais motivos pra eu não odiar o funk, tanto assim, em geral, é o Fute Paródias. São as paródias que eles fazem com os funks que fazem sucesso por aí. Que, mano, simplesmente eles pegam um ritmo que eu acho muito maneiro, que tem uma letra que não me agrada nem um pouco, aí pega e bota uma letra maneira pra caralho. Que mistura numa música que tem um beat legal pra caralho. Obviamente vai me agradar. Se por acaso eu tivesse as músicas do Fute Paródias no Spotify, meu brother, eu ia fazer uma paródia só com funk, quer dizer, eu ia fazer uma playlist só com funk do Fute Paródias. Porque, velho, é muito divertido. Eu amo futebol. Eu gosto pra caralho do ritmo, do... Da música. Combina. Tira o que eu não gosto do funk, que é a letra deles, aí bota a letra do Fute Paródias em cima do... É a combinação perfeita pra mim. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês... Ah, vejo vocês amanhã. E eu quero saber, de toda essa galera aí, que o Fute Paródias não citou, qual jogador histórico do Brasil que você colocaria na letra dessa música. Eu vou conversar com vocês nos comentários, beleza? Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui!